Bom, um pouquinho de férias a gente sempre acaba tirando e eu tava com saudade daqui. Fábrica de enxovais de presença, lugar agradável, pessoas agradáveis. Sabe, você vê tudo elegante, preço de fábrica, muita qualidade. E pra mim, o maior prazer que eu tenho é de levar pra você, fazer com que você possa comprar, te contar onde que tem, qualidade, com preço maravilhoso, com bom gosto. É o caso aqui, não posso falar o nome da fábrica, você descobre quando chegar aqui. Olha, olha que promoção louca, gente. Gente, aqui, essa estampa cachimira, você que for pra Nova York, você pode ir pra Europa, pra onde você quiser. Você vai pra fora, a cachimira é uma estampa clássica, linda, chiquésima, que vai bem sempre. Esse kit aqui, gente, nove peças, tanto cachimira quanto floral, sai quatro parcelas de 18 reais. Isso tá dado, isso não paga o tecido. Tem esse aqui, que é de 14 peças, que inclui a parte de banho, tá, gente? Com toalhas belíssimas, todas coordenadas por quatro parcelas de 29 reais, 14 peças. É uma loucura, não é? Esse branco, eu, olha, eu não gravo aqui sem mostrar esse branco. Eu vi aquelas de gravação no passagem, eu disse, ah, mas é um kit de rainha. É de rainha, sim. Eu acho que o bom é não quando a gente tem a coroa de verdade na cabeça, mas quando a gente se sente, se trata como uma rainha, como uma princesa, e se dá, sabe? Um kit como esse. Não é verdade? Maravilhoso. Isso é divino, gente. Ai, meu Deus, como é lindo isso. Olha, aqui, qualquer peça, 30 reais. Então, você tem roupão, você tem edadons, você tem jogo de lençol, uma infinidade. Ai, na compra de qualquer enxoval, você vai ganhar duas fronhas, dois porta-travesseiros, combinando. Lindo, né? Olha esse cupido. Isso é um luxo, é lindo demais. Pra terminar, eu quero te mostrar isso aqui, por quê? Tudo aqui nessa fábrica é feito em estamparia manual, como você tá vendo aí na imagem. É um trabalho artesanal, a estampa centralizada, e esse aqui, gente, é o único do Brasil que faz estampa centralizada, tamanho King Size. Você sabe quanto sai esse enxoval inteiro? 18 peças, King Size, repito, 4 de 59. E isso aqui é lindo de matar. Então, vamos fazer uma coisa? Vem correndo, vai, pra fábrica de enxoval, e quase que eu falo o nome de novo, gente. Como dá vontade de falar o nome? Eu vou terminar aqui, olha, falando, olha, Rua Gago Coutinho, 196, esquina com a Rua Dom João Quinto, na Lapa. Qualquer dúvida, 0800 12 40 40, é o telefone, abre de sábado e domingo também. Vem com a família, com as amigos, com a tia, com a avó, com a prima, vem com a mulherada, vem sozinha, mas vem. Eu volto já, vou te mostrar outras promoções, eu tenho certeza que você não vai resistir. A gente volta já.